Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile pro resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tumultu a tudo mesmo, passamos o povo Cheguei aqui na Viver Lóis, as mais top Quer colar com nóis, chora boy No baile um bonde de história, Jorge no beat o menor na voz Chora boy Cheguei aqui na Viver Lóis, as mais top Quer colar com nóis, chora boy No baile um bonde de história, Jorge no beat o menor na voz Chora boy Essa menina rebolando Não é demais Me alucina, mexeu com a mente do baile Até o trouxa do seu ex, ficou com o atras Nem de compromisso, essa novinha não quer saber mais Essa menina rebolando é demais Me alucina, mexeu com a mente do baile Até o trouxa do seu ex, ficou com o atras Nem de compromisso, essa novinha não quer saber mais Ela rebola, vai, não ria, me enlouquece Ela rebola, vai, no tiquito que desce Ela rebola, vai, então mexe, mexe, mexe Ela rebola, vai, ela rebola, vai Ela rebola, vai, não ria, me enlouquece Ela rebola, vai, no tiquito que desce Ela rebola, vai, então mexe, mexe, mexe Ela rebola, vai, ela rebola, vai Ela rebola, vai, não ria, me enlouquece Ela rebola, vai, no tiquito que desce Ela é bola, vai, então mexe, mexe, mexe Ela é bola, vai, ela é bola, vai E aí, let's go, let's go, let's go E aí, Hunter, tesoura da favela, fatura do mar Eu te falei que eu te amava Te dei uma atenção, você que deu uma cada Então parti o bailão, chame a baseada Brinquei meu foguetão, então camina mais gata Toquei esse rabetão, o som do pancadão Ontem não me queria, hoje quer dar atenção Só que não vai dar não, só que não vai dar Eu passei de meu dão Chora que eu não vou te dar Eu passei de foguetão Chora que eu não vou te dar atenção Que nas antigas tu me disse não Que nas antigas Eu passei de meu dão Chora que eu não vou te dar Eu passei de foguetão Chora que eu não vou te dar atenção Que nas antigas tu me disse não E aí, Hunter, tesoura da favela Cachorro do mangue TOC Achei de foguetão Obrigado.